Tem uma pesquisa, Paraná pesquisa para a cidade de São Paulo Ou o Boulos muda as pautas, muda o jeito de fazer campanha Ou você perdeu a eleição Vai ficar igual o Haddad Vai ser o Haddad, vai perder a eleição Ou você muda os modos operantes da campanha, muda as pautas Guilherme Boulos Ou você perdeu a eleição Para de defender Cracolândia Para de defender Padre Júlio Lancelotti Deixa que a igreja católica defenda o Padre Júlio Lancelotti Você não precisa entrar Para de defender causas palestinas Isso não vai mudar nada aqui no quadro São assuntos complexos Que não dá para defender em uma campanha eleitoral Você está em busca de voto As pessoas não entendem Quando eu digo que as pessoas não entendem A pesquisa mostra que as pessoas não entendem Pesquisa espontânea Paraná pesquisa Perguntaram para o morador de São Paulo Espontâneo Ele não sabe em quem ele vai votar Em quem você vota para prefeito na cidade de São Paulo Sabe quantas pessoas que não sabem em quem vai votar? Sabe quantas pessoas? Sessenta e sete por cento dos povos de São Paulo não sabem quem vai votar Se esse povo Sessenta e sete por cento não sabem quem vai votar Que é a cidade dele É do interesse dele Ele não sabe quem vai votar Se você colocar um assunto complexo Se você colocar um assunto complexo Sobre cannabis Maconha Um assunto complexo Sobre moradores de rua Um assunto complexo Sobre violência Você acha que essa pessoa vai entender? Você acha que essa pessoa vai entender, bolos? A esquerda tem que parar de achar Que existe uma população Elitizada na política Que entende de política Tá aqui, ó Sessenta e sete por cento Não tem nem ideia Se vai ter eleição para prefeito Você já topou com uma pessoa, bolos? Que ele perguntou A eleição para prefeito é esse ano? E para presidente a gente vota quando? Ou vocês trabalham no modo dos operantes Da massa O que que a massa entende? O que que a massa quer? Para ganhar a eleição E depois muda esse quadro com educação Muda esse quadro com cultura Ou vocês vão perder a eleição em São Paulo de novo? A verdade é essa Ah, Elisiaro Como é que o bolos tem que fazer então? Pô, será que você não tem aí? Duzentas pessoas Trezentas pessoas Voluntárias Que estão dispostas a fazer caminhada com você Todo sábado e todo domingo Hoje caminhada do bolos no Jardim Ângela Você vai gerar Potencial de visualização para o bairro Você vai gerar conteúdo para a internet Com as pessoas andando Um mutirão Trezentas pessoas andando atrás do bolos Batendo de porta em porta Olha, o candidato bolos está passando aí Você já viu falar sobre o bolos? Voluntários Você acha que você não tem? Claro que tem É o que mais tem Pessoas dispostas a andar com você Uma equipe de voluntários do bolos Para caminhada com o bolos Todo sábado e todo domingo Até chegar no período da eleição Até chegar no período da eleição E não precisa ser só sábado e domingo Agora Agora Se ficar fazendo desse jeito, bolos Ah, vou estar lá na Zona Norte Com café com as mulheres Aí vem gente da Zona Sul Vejando da Zona Leste Tudo para ir para a Zona Norte Mesmo assim não lota Não fica achando que o povo vai atrás de você não Não fica achando que o povo vai atrás de você não É você que tem que ir atrás do povo É caminhadas na Praisópolis Caminhadas na Heliópolis Caminhada no Jardim Irene Caminhada no Capão Redondo Caminhada na Passa Floriana Peixoto de Santamaro Caminhada com bolos E fazer isso todo dia E não esquecer De articular Com a Tabata Para te apoiar no segundo turno Porque se ela não te apoiar no segundo turno, bolos Não vai adiantar nada Elisiário Máximos com você Compartilhe esse vídeo até chegar no bolos Compartilhe até chegar no bolos Né, Dona Marta Suplicy Cadê a senhora? Tá tomando chazinho? O que você acha disso, hein?